Vocês estão se sentindo bem? Boa noite! Boa noite! Bom, que essa noite Que essa linda E maravilhosa noite Se estenda pra sempre Pra sempre Boa noite! Eu e eu Puxando o pó Eu e eu Eu e nós Não me endivido com qualquer inimigo Eu confio na força do povo Que por enquanto está desunido Desunido Não me endivido com qualquer inimigo Eu confio na força do povo E seus frutos de paz Ai, ai, ai Eu e o rei Ai, ai, ai Eu e o rei 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 Eu e o rei